Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, por aqui Claudino chegando e pedindo a Jesus, pedindo a Jesus paz para o nosso Brasil, pedindo a Jesus paz para a nossa nação, pedindo a Jesus uma luz, pedindo a Jesus que nos abençoe, pedindo a Jesus que não nos abandone, pedindo a Jesus que nos dê saúde, que nos dê sabedoria, pedindo a Jesus que ilumine nossos caminhos, pedindo a Jesus que nos façamos uma pessoa do bem, pedindo a Jesus que nos dê um coração bom, pedindo a Jesus que nos ensinemos a perdoar, ensinemos a perdoar até quem vai nos fazer o mal, pedindo a Jesus que nos ensinemos a amar também o nosso irmão, amar até aquele que vai nos fazer o mal, aquele que você sabe que vai lhe prejudicar, mas ame a ele, pede a Jesus que ele dê um coração bom a ele, pede a Jesus também, pede nós vamos pedir a Jesus que tire a ira do coração do homem, os dias estão se aproximando da vinda de Jesus e nós precisamos termos um coração bom, nós precisamos ter paz, nós precisamos sermos humildes, nós precisamos sermos humildes, nós precisamos ter paz, de amor no coração, é isso que estamos precisando, muito, muito, estamos precisando muito de Jesus, e aqui, eu olhando aqui, o Salmo 37, o versículo 23 ao 24, Diz assim, os passos de um homem bom, são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho, ainda que o cara não ficará prostado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão, olha aí, você ser bom, seja bom, seja humilde, tenha um coração perdoador, faça o bem, não interessa a quem, se é da direita, se é da esquerda, se é da frente, se é de trás, de onde for, faça o bem, faça o bem, porque você está agradando a Jesus, e aqui na terra, o que nós precisamos, é de agradar a Jesus, e na hora que você, agrada a Jesus, na hora que você faz o que Jesus quer, nós estamos ganhando o crédito com Jesus, e a coisa melhor do mundo, é você ter crédito com Jesus, oh maravilha, meu Deus do céu, você ter crédito com Jesus, não precisa ter dinheiro, nem mansão, nem carro importado, nem aquela mulher mais bonita do mundo, nem aquele homem mais bonito do mundo, nem fazenda, milhares de riqueza, a coisa melhor que tem, é você ter crédito com Jesus, não tem coisa melhor, não interessa os milhões que o seu conhecido tem, os milhões que aquele seu parente tem, mas você tendo crédito com Jesus, você tem paz no seu coração, você tem amor no seu coração, e você tem a proteção de Jesus, já o passo, aquele que tem milhões, em fazenda, em banco, mas tem um coração ruim, ele não tem um coração bom, ele não perdoa, ele não ama, ele não é humilde, então aqueles milhões que ele tem, para Jesus, não vale nada, e aquela michariazinha que você tem, para Jesus, vale milhões, e você vai chegar a um ponto, você vai fazer coisa, com aquela pouquinhas pratas que você tem, que aquele seu amigo, rico, não vai poder fazer, pois ame a Jesus, ame o teu irmão, perdoa o teu irmão, faz o bem, tenha um coração bom, e se proste nos pés de Jesus, todo dia, todo dia fale com Jesus, e lembre-se de mais uma vez, desse Salmo, 37, versículo 23 e 24, os passos, de um homem bom, são confirmados, pelo Senhor, e ele deleita-se, no seu caminho, ainda que caia, não ficará apostado, pois o Senhor, o sustenta, com a sua mão, e levanta, com a sua mão, vendo coisa linda, vamos fazer isso, não é difícil, só é querermos, só é nós botar o joelho no chão, se postar a Jesus, e falar com ele, Jesus, eu quero ser bom, Jesus, eu quero ser bom, pede a ele, com fé, que você alcança, e agora, vamos pedir a Jesus, para os nossos irmãos, que estão necessitando, da cura, o Cabo Martins, aqui em Mossoró, o Tenente Apolinário, em Patu, o Cabo Juliano, em 80, em Patu, a Senhora, Maria das Graças, de Araújo Silva, lá em Brejinho, essa senhora, está com um problema, na visão, precisando muito, do seu apoio, da sua mão poderosa, Jesus, cura todos esses irmãos, lembre-se, mas eu não sei, nem quem é Maria das Graças, de Araújo Silva, mas Jesus sabe, pede a ele, por ela, por ela, por Juliano, por Apolinário, por Martins, Cabo Martins, tem milhares, precisando da mão de Jesus, mas essa daqui, pede por elas também, obrigado Jesus, obrigado Jesus, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscrevam no canal, se não gostou, curta-se mesmo, mas se lembre, Jesus é bom, e antes de encerrar, olha, que dia lindo, maravilhoso, agradeço a Jesus, por esse dia, poucos têm essa oportunidade, de ter todo dia, um dia, nascendo, obrigado Jesus.